Fala galera, beleza? IgorGamer na área e hoje é aí com mais um vídeo, mas dessa vez não é de Eurotrunk Simulator 2 Dessa vez galera, é mostrando a miniatura do N'Gol G6 Como eu tinha avisado ontem, ia sair um vídeo diferente de lá no canal Não é que não vai ser mais, lógico que os vídeos de Eurotrunk vai continuar, claro, os vídeos de gameplay vai continuar Mas hoje eu resolvi diferenciar galera, eu comprei essa miniatura aí que chegou ontem Esse Golzinho G6 maravilhoso aí, ó, dá um close aí, vou dar um grau aí galera Olha que top esse Golzinho, muito da hora né galera Já já vou falar mais sobre ele Então galera, como eu tinha avisado ontem que ia sair um vídeo diferente no canal Então é esse aí que era o vídeo que eu falei que não ia dizer, não era vlog e tal Por enquanto eu não vou mostrar meu rosto, acho que não é a hora ainda Mas enfim, esse Golzinho é muito top galera, ele é de controle remoto Já vou falar os detalhes dele, ele tem 7 funções, que no caso é pra trás, pra frente Duas, ele vira pra um lado, 3 Ele vira pro outro, 4 Ele dá a ré e vira pra um lado, 5 Vai pra, dá a ré e vira pro outro, 6 E agora a última função galera, me pegou, que eu não sei qual que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu não sei galera, qual que é a sétima função, mas enfim Essa é uma das 7 funções dele Aqui o controle, ó, vou dar um grau pra vocês aqui, ó Olha o controle galera Controlinho aí, ó Golzinho Bem bacana mesmo Já já vou mostrar a caixa que veio nele pra vocês Mas é isso aí galera Já já a gente vai testar, vai dar um rolezinho com ele Olha aí, ó Olha os graus Ele parece que é o Gol Comfort Line Né? Pelas rodinhas de liga leve aí Olha a frente dele, ó Massa né galera Olha que da hora, ó Muito legal galera, ó Olha os detalhes Tinha ele galera As cores, tinha ele Opa, coloquei na mão na frente da lente aqui Enfim Tinha ele preto, amarelo, azul Vermelho E esse branquinho aqui, se eu não me engano Era essas cores E eu optei pelo branquinho galera Sei lá, eu achei mais bonitinho E sei lá, combina mais com o meu estilo Com meus gostos Mas é isso aí galera, ó Como é que ele era, é bem legal Achei que só faltou uma anteninha aqui em cima Pra ficar aquela Aquela goroseira bem massa Mas é isso aí galera Quatro portas Tá Tem um detalhe aqui, ó Não tinha que dar pra vocês verem Mas tá escrito Acho que não vai dar pra vocês verem não Mas tá escrito Gol aqui atrás, ó Tá escrito Gol A placa da Gol aqui também O símbolo da Volkswagen é atrás e na frente Mas é isso aí galera Agora eu vou cortar o vídeo aqui E vocês vão ver o rolêzinho dele Falou! Pronto galera, vamos dar um rolêzinho com ele agora E olha como é que a máquina é potente Muito legal né galera A rodinha dele tem a atenção de ir pro lado e pro outro Vai pra frente, vai pra trás Vai vira dando ré É bem massa galera Tem tração traseira A alimentação dele é pilha São seis pilhas Quatro vai no carrinho E duas vão no controle São aquelas pilhas normais Da A Que é muito massa Eu achei que foi um pouco Um pouco Um pouco de muita pilha Eu achei que foi tipo assim Foi muita pilha né Pro carrinho só Pra alimentar o carrinho Mas o que importa é a diversão né galera Ó Tá Perdi o riozinho Deixa eu virar o olho aqui O carrinho dele é bem massa Olha o frio dele galera Muito forte E se eu consigo dar uma grifada aqui galera Vamos ver É foda galera Depois eu vou treinar Vou tentar dar uma grifada nos próximos vídeos pra vocês Mas é isso aí galera Se eu queria mostrar um pouco pra vocês Mesmo eu vou finalizando o vídeo por aqui Se vocês gostarem Se inscrevam no canal aí Que é o convite Dê like nos vídeos aí Pra ajudar bastante Compartilhe as redes sociais Que vai ajudar bastante também E dê favoritos vídeos aí Se vocês gostarem mesmo Se não gostarem também Posta Coloca deslike lá Que as críticas também valem bastante pra mim E é isso aí galera Fiquem com Deus Abraço e Fui